O que é que você vai cantar para a gente? Posso cantar? Posso? Posso? Porra, dai. Respira, energia, bora. Para. Por amor de Deus. Fraguinho, fraguinho mesmo. Gostei muito do outro. Precisas de viver mais um pouco, ter mais umas namoradas. Eu às vezes gostava de ter uma coisa, um aparelho especial sozinho. Agora fazia assim e tu desaparecias. Entra! Sou a Sandra Swiffer. O que é que você vai cantar para a gente? Eu vou cantar, então, a Shakira. Dá-lhe. Whenever, wherever, I feel you together, I'll be there. Posso? Sabem o que é que me está a atrapalhar quando estou a conseguir cantar? São os fios. Ela usa imensos fios. Posso tirar alguns? Ai, agora sim. Agora estou muito melhor. Posso? Por favor, whenever, whenever, I feel you together, I'll be there together, I'll be there together. Eu estou aqui. Não és cantora. Por muito turqueira, paralelista. Nem cantora, nem ídolo, não. Porquê? Ah, acho que tu vociferas. Completamente descontrolada. Isto foi horrível. Bah, cantar tem... Não é gritar. Uma coisa que seja diferente agora, pode ser, por favor. Vai aqui mais baixinho. Whenever, wherever, I see you forever, I'll be there and you'll be there, and I'll study you, my dear. Whenever, wherever... Chega, chega, chega. Eu achei quase tudo mal. Eu sei o que é que tem que fazer. Não gostaria da tua audição. Isto tem-se uma forma de interpretar que não é especialmente agradável. Olha, o meu voto é não. Não. O meu voto é não. O meu também é não.